Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Chain Legendas por TIAGO ANDERSON Unhot Quagano Unhot 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 Tchau, Antônio! Tchau, Antônio! Obrigado aí, rapaz! Eu caí de uma dura esse daqui. Oh, calma aí! Tchau, Antônio! E caramba! Ai, que Jesus! Tio maldito, Tão maloso mandando a metinha! Tá deszurindo, rapaz! Tem mais o ferro suja... Então eu vou colocar aqui nessa espada legal e colocar o caro nele. Ok, vamos lá. Eu já sei o que tem que fazer. Eu acho, não me lembro. E aí, não é assim não. Vai direito, vai direito. Oh! Olha a menininha! Está ali em cima. Vamos lá ver o que... Eita! Vamos procurar o que tem aqui por perto, né? Talvez tenha algo escondido. Talvez não. Não vejo nada diferente aqui, mas... Ah, se eu ver, tem uma estátua legal aqui, né? Vamos ver. Não! O que é bom? Olha os inimigos aí! Nas cobrichas! Não! Não! Não é legal! Olha que descender! Olha que... Eu não esqueci! Eita, caramba! Esqueci o que tinha que desvencionarmos. Laro! Vamos ver se você sobrevive a um corte dos palhos. Cadê o Otis? Cadê o Otis? Sai do esconderijo? Cadê você? Nossa, a cabecinha. Agora eu saí direito. Sai da terra. Ah, mas cadê eles? Ah, tá aqui. Mais um contra-ataque. Vamos atirar esses dentes e minha força tem, rapaz. Hora de cabelar! A terceira vez! Passarinho aí é hora de se alimentar. Apetitoso, tá? Vamos arrancar a cabeça nesse... Nessa minhoca gigante. Aí sim! E aí! E aí, tá gostoso o passarinho? É sério, o passarinho vai tudo em cabelo. Opa! Agora sim! Beijinho da destruição... Opa! Aí sim! Platino! Ah, peraí! Cheque, cheque! Cheque, cheque! Não, não funcionou. Ah, que moço burro! Nem tinha funcionado direito! Eu levei o WAP? Ou talvez eu... Tem muita chuva, né? Tem muita chuva, né? E aí sim! Jogando futebol! Olha a bola! Cabeçona aí! Ah, tá! Vemos-se de anjos malvados aqui. Vixe! Beleza! Deixa eu ver aqui. Ah, tá! Vamos chegar aqui. Ah, tem... Agora faz sentido. Ah, tem... Tchau! 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 Glory Grace está aqui no final Boa! Eu usei um poder novo ai Calma ai rapaz Estou tão saudável Apenasél proclaim É a roda da infortunia, é a roda do petrolerão, sabe? Pegando aqui, né? Mais um! É roda do desespero? Vamos, girando, girando, vamos extrair esse carinha Ué! Errou, errou, mas como você desafocou nada, meu caro, colega Eita, pegou a roda Ah, me larga! Tô puto, com o rosto, vou ter vindo Ah, tô nervosinho, porque eu destruí seu amiguinho Agora você... Essa coisa, né? Vem, adivinha só, seu puto Morre! Nossa, tirou bastante vida da gente Coitada da baioneta, quase morreu aqui Eita! Não, eu tô pelinha, né? O quê? É, pelo menos você esperou um pouquinho de vida Eita, tá dando falta da rabiola O que é que ela vai fazer lá dentro do portão? É, ela tem que ver com vocês Não tem que ver com vocês Por favor Eita, pegar o Free Canto Ah, perro ele, ele É que ela vai fazer lá dentro do portão? Não tem que ver com vocês Ah, tem que ver com vocês Ah, eu morri. Eu me suicidei. Que loucura, cara. Desculpa aí. Opa, torture time. Vamos lá. Tchau, decapitamos um. Vamos decapitar os outros. Opa. Opa, errou a flecha. Seis um dano de ceguetas, hein? Paldito. Pera aí, desviele só. Agora sim, né? Agora sim, né? Vamos lá, erra. Opa, protei naquela raiz. No meio. É, como que eu vou antes por aí? Checar aqui. Ok, eu acho que temos que... Uhul, conseguimos. Que delícia, cara. Apoiando com classe, né? Esses anjinhos. Parece sim que é uma luta de classe. Uhul. E aí, gente. E aí, gente? E aí, gente. Nunca deixe, velho. E aí, gente. Fala da vida. Obrigado. Oooo... Oooo... Tadam! Nossa, que da hora, velho! Tão tipo fotos minhas! Vamos lá pra dentro! Que da hora, velho! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É isso. É aí que estamos perdidos. É isso. É isso. Ok. . . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Droga, eu não peguei. Deve ter alguma coisa aqui atrás, né? Check. Vamos para o outro lado, então. Opa, chegamos em um lugar legal. Tchau, tchau. 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 Nossa. Boa da hora. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah! Volta aqui! Eu tô com a Lerom! Morra! Tem uma coisa aqui que eu quero pegar. Eu acho. Eu achei que tinha alguma coisa aqui. Entendeu? Ah, que pena. E você aí, com suas garras? Eu acho que tem que falar com a Serena, entendeu? Vai caramba! Tá gravando bombas aqui. Ah! Ficou apaixonado! Como ousa colocar uma pequena cerveja na sua boca? Imunda! Eita! Pegou a garonha disso aí. Você vai apanhar a sua insolência! Seu monstro! Quem é que eu faço com ele? Caramba! Que beijinho! Se Twe Playzão... Merda em 2001... Nós teremos que eu fosse! Muitos dontos, L幾 VB Express! E aí que eu vou precisar de itens. Eu gosto de fazer um destes aqui, então eu vou usar esse. Porque eu não quero ir aqui, porque eu estou achado por um... Nossa, eu tomo esse. Cara, a gente está pegando. Nossa, que melequenta. Não, não. E aí. Eu vou destruir esse monstro. É preciso ver... Oh, eu estou fazendo o meu coração do outro. Eu vou destruir. Eu já estou destruindo. Eu 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 estou destruindo. Wait, what? Vota aqui comi, piquelos receitas. So, what a... Eita! Oh! Ah, não! Ah! Tocão! Tito! 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 Pode matar aí já! Ah, não. Ok. Tito! 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 Ai! Como vou pegar minha aparência? Eu vou pegar minha aparência Ah! Mordeu ela! Epa! Você não vai atrasar ela não Não vai atrasar não Quem é mais diva das divas? Oh! Minha mais diva ainda Não vai atrasar ela não Não vai atrasar ela não Maldito! Sem impostora! Não! Peraí! Não! Sem impostora! Oh! Oh! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Amei essa! Joy! Que delícia! 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 A espada é... Ei! Cuidado aí! Já comecei apanhando? O que é isso? Não! Toma a espadada! Vai de novo? De novo, não é? Que delícia! Que joia em Serafim! Agora sim! É só de uma coisa! Vou usar... Itens! Ah é isso aqui! Ótimo! Um Mega Love Pop! Ótimo! Esse daí ó... Um Mega... Bloody Rose... Um Mega Love... Um Mega Love... Um Mega Love... Um Mega Love... Pronto! Agora sim! Um Mega Love Pop! Um Mega Love... Um Mega Love! Um Mega Love... Tem que ser uma nova covinha, né? E sim! Uh! Mais um LP! Beijinho, mano! E foi! Prata! Pera, eu peguei o LP! Ah, peguei sim! Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Tem um jornalzinho desse lado Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ah, aqui que é o... White Heart! Ótimo! Voltamos ao outro lado Opa, pera aí Eu não vi se tem alguma coisa lá atrás Eita, parou Aldin Ah, pronto Ah, perdi o poder! Não! Não, não tem ela aqui atrás Não, não tem ela aqui atrás Vou seguindo Ah, Luca! Eu não vi Eu não vi Você conseguiu uma ideia! Eu quero dizer, pode ser a grande ideia, mas não... Não, 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 não... Certo? Eu acho que tem uma ideia de superfície. Eu estou feliz de estar aqui esperando por você, porque... Eu sabia que você fosse passada. Veja? Uma maneira de chegar ao final da Frost, e seu jade e islete de desejos e desejos, e seus sonhos e desejos, é sobre a promissão. Sim, a ilha. É um bom lugar, não é? Agora, o que? Não joga jogos comigo! Você trabalhou sua magia sobre esse pobre, defenso, filho, não é? Você é um desesperado, sabe isso? Eu sempre tive coragem quando você matou minha filha. Nossa! Oh meu Deus, você fez isso, não é? Você matou seus pais! Nossa! Que viagem! Não, eu não, não. Não há de ser melhor para ver você. Nesse mundo! Que viagem! É sim. É misterioso! Não! É isso aí, não! É muito bom. É. Sim. É. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like, deixe seus favoritos, se não é inscrito se inscreva no canal e a gente vai ficar com o troféu de bronze ou de pedra. Até mais pessoal, a gente se vê na próxima amizade, eu falo, fui! Ah, esqueci, tem lane de ataque, depois lane de ataque a gente foi. Zip é, eu acho que é o A que atira, é o próximo. Vem de 4 pontos, eu zoei, vamos procurar por dinheiro. Mas bem pessoal, a gente se vê no próximo episódio, até mais, falou, falou, fui!